Boa noite, eu sou o Rafaela Caboclo, primeira porta-bandeira da São Clemente. Sou o Alex Marcelino, primeira sala da São Clemente. Estamos aqui para esse grande enredo, esse grande artista do mundo do samba, que é o Zé Catimba. Mais alguma coisa a declarar? Estamos muito ansiosos e emocionados também, poder proporcionar essa justa homenagem, essa compositoria incrível, me guia. Te vejo aqui, agradece, bom ensaio e feliz carnaval. Obrigada. Obrigado.